Música Clácia, muito bem-vindo às lives de hoje Hoje é domingo, dia 31 e tem live pra você curtir aqui no Youtube Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários Sem mais enrolação, confira agora as lives de hoje Que vai rolar aqui no Youtube e também em outras plataformas Confira! E às 18 horas teremos a live com Bárbara B, aqui no Youtube Bárbara B, às 18 horas, confira a próxima Também teremos a live, Feste Verão, às 19 horas Com participações de João Donato e também Donatinho Aqui no Youtube e outras participações, confira a próxima E às 18 horas teremos a live, às 18 horas Com Jossiara e várias atrações, a live Brasil Espanhol Então, vamos para o próximo Teremos Mano Volte, não vai ser live, vai ser a Globo Todo mundo ligado na TV, Mano Volte no Domingão do Faustão Então, vamos para o próximo Também teremos Fernando e Sorocaba, no Domingão do Faustão E aí, vai perder? Todo mundo ligado na tela da TV, não vai ser em live, vai ser na TV Globo Então, e aí, faltou alguma live? Se você acha que faltou alguma live, comenta aí embaixo, deixa aí nos comentários com o nome do artista Que é para todo mundo ficar sabendo Sejam muito bem-vindos e até a próxima Me segue lá no Instagram, a gente tem a unificação oficial Banda Farra Vip, o som dos paredões Mais uma da Farra Vip Mais uma com a minha assinatura Chama o menino Eu sou vaqueiro sim, vaqueiro do império Sou vaqueiro sim, vaqueiro namorador Sou vaqueiro sim, vaqueiro do império Sou vaqueiro sim, vaqueiro namorador Chama na pressão Isso é Farra Vip Eu sou vaqueiro do sertão E a minha vida é corregado E festa de apartação Sou vaqueiro do sertão E a minha maior alegria É queda de boi no chão E quando abre a porteira Já tô preparado Chama o nas fora e bate-seira do meu lado Derrubo o boi na faixa Eu sou campeão E leva a zaqueirinha tudo pro meu caminhão E quando abre a porteira Já tô preparado Chama o nas fora e bate-seira do meu lado Derrubo o boi na faixa Eu sou campeão E leva a zaqueirinha tudo pro meu caminhão Sou vaqueiro sim, vaqueiro do império Sou vaqueiro sim, vaqueiro namorador Sou vaqueiro sim, vaqueiro do império Sou vaqueiro sim, vaqueiro namorador Sou vaqueiro sim, vaqueiro do império